Hoje é domingo, se não me engano, é 27 de outubro, mais uma vez vamos subir na serra, uma das maiores serras do Pernambuco, para fazer um vídeo muito bonito aqui para você. Estamos no começo da serra, já subimos aí uns dois quilômetros, essa paisagem bonita aí nós já estamos pegando aqui para mostrar para você, muito bonito, vamos seguindo por aqui afora. Olha que maravilha de mata bonita aqui, no topo da serra, bem perto ali onde a gente mora, o mato é diferente, o mato está tudo seco, é aqui nessa serra, porque as pessoas que alabora não derrubam, não desmatam, o lugar é mais frio, veja que coisa bonita aí, olha que mata mais linda gente, olha, uma estradona boa aqui dentro da mata, dá um zoom aqui, olha que bonito aí. Por aqui a gente tem uns bichinhos aqui nessa mata que a gente está a viver, ver os saguinhos, ver aracuã, ver jacum, nessa mata aqui, olha, uma coisa bonita. E tem mais pé de jaca dentro da mata, olha aqui, olha. Dentro da mata tem pé de jaca, olha. Essa ali, aquele pé grande ali, outro ali embaixo é jaca, muito bonito. Meu filho entrou ali para ver alguma jaca, mas só está os pés mesmo. Então a gente pensa que tem pé de abacaxi ali. Tá bom, muito bom graças a Deus, se tiver abacaxi aí já é umas frutinhas para os animais, né? Para o saguinho, para a raposa, para os coati, que não é coisa fácil, mas tem coati aqui também. Coisa rara, mas tem. Existe a paca aqui também, coisa raríssima. Tem paca, tem o tatu, tem o peba e tem outros animais por aqui nessas matas. Muito bonita gente, muito linda essa mata. Isso é o Pernambuco, viu? Tchau gente, fica com Deus. Tchau, tchau. É um pé de jaca que tem aí, né Andy? Põe ele passar aqui, não viu? Vamos lá. Agora parece que ele não bota. Aquele dali está com uma nozinha. Estou vendo, ele está começando a botar, olha. Aquele não é falso também. Ali está botando. Olha, olha a linha de jaca. Eu fiquei com esse dia dezembro, ela está novinha. A ponta está começando a gritar, olha ali. Tá, elas botam, estou vendo. Fala, poupa. Olha lá, esse aqui ali no livro do passado era assim, mas não está fazendo um bagunho. Olha o tanto que não vai, olha. Eu sei. Cheio de ferido. Olha, esse não é aqui, olha. O que é que eu vou deixar aqui, é? Está começando a gritar, olha ali. Tem muita gente que sabe que não vai passar todas aqui, não tem que ter visto nada, tá? É. É. Tem de jaca, gente, dentro da mata. Isso foi plantado, olha aqui a carreirinha. É, foi. Foi. Uma carreira de jaca dentro da mata, olha. Muito bonito, olha. Tem um pé, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete. Uma carreira de jaca muito bonita aqui dentro da mata. Quanta gente a gente vive deixando pra trás. Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. Quanta gente a gente vive deixando pra trás.